Oi, eu sou Hiro. Muito prazer. Eu tava achando que vocês não iam conseguir. Eu sou da Live, empresa de câmeras que tá patrocinando a corrida. Venham! Olha, obrigado de novo, eu tô empolgadíssimo com isso. Valeu por nos dar essa chance. Imagina, estamos sempre à procura de novos talentos e vocês são perfeitos. E nem preciso dizer, se mandarem bem nessa corrida, várias portas se abrirão pra vocês. Saquei, não vamos decepcionar. Me decepcionar? Não se trata disso. Essa é a sua chance de impressionar quem interessa. Nossos eventos são transmitidos pra todas as famílias de corrida. Você quer correr, não quer? Ah, é. Isso é muito importante pra nós. Tentamos transmitir as corridas, mas... Sem sucesso. Acho que ninguém quer ver um bando de Zé Ninguém. Acredito. É só mostrar pro mundo as suas habilidades que você vai ganhar fãs da noite pro dia. Façam uma boa corrida. Verão as opções e também o público aumentarem. Vamos fazer o melhor. Riro, meu amigo. Quero mais que o melhor. Quero uma audácia lendária. Bom, tenho que organizar uma corrida. Boa sorte. Ok, valeu. Você tá pronta, parça. Manda ver. Vai lá e bota pra quebrar. É só dirigir como você dirige e logo vamos pras grandes divisões. Bem-vindos à cidade que nunca adora. Nesse evento, Nova York vai ser dominada por corredores como você nunca viu. Não é só uma cidade. É um parque de diversões para os melhores pilotos e motoristas de hoje e do futuro. Vem-vindos à cidade. Estamos aqui hoje para assistir ao primeiro episódio do ano da série Live Extreme. Nessa nova temporada, novatos talentosos vão ter a chance de derrotar adversários experientes, além de impressionar as equipes de corridas por aí. E pode crer que elas estão assistindo. Ah, e muito importante. Eles têm que gerar empolgação. É assim que se atrai fãs. E é assim que a gente trabalha. Vire um corredor, roube a cena e veja o número de seguidores disparar. Por falar em voar alto, saca só esse salto. Aí, pessoal, é isso aí. Os números vão bater no teto. E aí, pessoal, é isso aí. E aí, pessoal, é isso aí. É a live chegando ao extremo. E aí, pessoal, é isso aí. Você vai ganhar seguidores vencendo, claro. Mas esse não é o único jeito. Faça uma manobra espetacular como essa, que os fãs vão chegar rapidinho. Saca só isso. E aí, pessoal, é isso aí. E aí, pessoal, é isso aí. Já foram dois terças da corrida e acho que estamos vendo uma nova estrela explodir no circuito. E aí, pessoal, é isso aí. Agora um showzinho pro Grand Finale.